Música A terceirização do serviço de saúde ocupacional é uma estratégia comum na área de gestão de pessoas. Mas a capacidade que a MediMais tem de alocar profissionais de qualidade na estrutura da empresa traz um grande diferencial. Para o gestor, permite um acompanhamento da qualidade do atendimento e um melhor alinhamento entre as estratégias de gestão de saúde e a execução operacional. Para a empresa, permite que os profissionais se integrem à cultura da organização, uma maior agilidade nas tomadas de decisão e intervenção de momentos críticos e um atendimento que vai além do atendimento ocupacional, mas também atendimentos ambulatoriais e de urgência de emergência. Para os colaboradores, é possível um atendimento muito mais prático nas estruturas da empresa e um maior vínculo entre os profissionais de saúde e seu paciente, o que aumenta significativamente a qualidade do atendimento. A relação do Sebrae com a MediMais vai além da simples relação entre o fornecedor e seu cliente, mas sim de uma parceria na atuação das estratégias de gestão de saúde do Sebrae Nacional. Legenda Adriana Zanotto